Agora a gente vai para os dados que ficam ainda mais interessantes, tá? Os oficiais da liga, eles começaram a analisar, eles tomaram a iniciativa dessa proposta de regra para banir o hip drop tackle, depois de observar esse tipo de jogada em 230 tackles durante a última temporada. Tivemos 230 tackles que hoje seriam passíveis de flags. Você sabe quantos jogos tem numa temporada da NFL? São 272, ou seja, a gente teve menos do que um hip drop tackle passível de punição, de flag, para o jogo. Menos de um, menos de um. E isso a gente está falando num ano de 2023 que teve um aumento de 65% desse tipo de tackle, né? Então lá em 2022 foram 140 tackles desse tipo. Eu não lembro a gente ter reclamado. Cadê meu hip drop tackle? Ninguém reclamou. Cadê seu foito? Ninguém reclamou. Obrigado.